e a maneira que hoje eu percebo, se eu assimilar alguma coisa e não falar sobre, eu vou esquecer porque eu esqueço muito rápido e debater sobre a sua, como a gente tá fazendo agora conversando, acaba sendo uma maneira de você fomentar isso lá na nossa cabeça na sua, na minha e eles falam que você só entendeu alguma coisa e aprendeu de verdade quando você consegue ensinar pra outra pessoa quando você consegue explicar pra outra pessoa por isso que quando você tá ensinando tá aprendendo duas vezes é verdade, é verdade e eu adoro comunicação eu acho que é realmente uma arte, sabe? a comunicação como um todo porque as pessoas é até meio abstrato o que é comunicação? é falar? comunicação é palestrar? comunicação é o que que é? eu gosto de falar que pra mim a comunicação é a base da existência a nossa existência como seres sociais a nossa base é nos comunicarmos então seja verbalmente não verbalmente, a comunicação quando eu fui estudar mais sobre comunicação por exemplo, comunicação não agressiva aí criação neurocompatível com crianças e filhos você entende que quando você aprofunda as suas habilidades de comunicação que eu também não acho que é algo 100% inato eu acho que você consegue desenvolver é super treinável é, eu acho que é treinável o meu relacionamento melhorou a gente não briga mais porque a gente sempre foca em como resolver ao invés de você faz isso? não, você que faz é, ou com os meus filhos é, o meu filho tem 3 anos ele sabe nomear os sentimentos dele então ele fala eu estou triste porque eu quero a sua atenção isso é muito importante, sabe? você mostrar pra criança que se comunicar claro ajuda, né? na vida então a comunicação pra mim é muito além eu falo que é a base de tudo ah, mas você é uma empreendedora mas você acha que você teve sucesso por quê? eu falo cara, eu acho que tudo que eu faço acaba dando certo porque eu sei me comunicar com os outros porque não adianta você pode ser um gênio se você não sabe se comunicar você não consegue passar aquilo adiante você não consegue, né? então por isso que eu falo eu adoro ver gente que se comunica bem que eu aprendo muito claro ela é a principal ferramenta pro comportamento de sucesso eu sempre defendo né? porque pessoas que conseguem compartilhar aquilo que de fato sabem de uma maneira ordenada com alinhamento de ideias porque o objetivo final é fazer com que a mensagem saia do ponto A e chegue ao ponto B sem muita deturpação nesse caminho né? nessa estrada que leva e a responsabilidade acaba sendo do emissor então cabe a gente entender o que você sabe sobre determinado assunto pra eu chegar com o passo 1 ou com o passo 5 já vou direto ao passo 8 porque de repente você já tem um conhecimento aprofundado sobre algo então quanto eu sei que você sabe sobre um assunto quais são os elementos as metáforas que eu vou usar eu explico pra minha audiência às vezes que dá pra você explicar por exemplo sobre mercado financeiro pra uma criança de 6 anos é só usar uma metáfora isso é um dom saber usar analogias e metáforas pra explicar eu também gosto de falar assim gênio pra mim não é quem fala difícil pessoas geniais pra mim conseguem explicar algo complexo pra uma criança entender super né? você estudou muito como que você estudou comunicação? porque você trabalhou muitos anos com comunicação de jornalismo coisa e tal é curiosidade não é legal mas porque pra mim foi algo muito que veio por conta da prática eu tenho 45 anos eu comecei no rádio com 14 muito cedo e nunca parei né? então a minha mãe mapeou desde muito cedo que apontava uma camerinha pra mim em festa de criança na época não tinha muita câmera como tem hoje né? mas eu tava ela sempre aparecendo e com 10 anos tava um cotoquinho lá é um cotoquinho e com 10 anos eu ganhei o Walkman o Walkman era um aparelhinho de fita cassete eu andrei quando começaram a me explicar deixa eu te explicar o que é na CD vamos lá o Walkman e aí esse Walkman ele era diferenciado ele até custava mais caro porque ele proporcionava gravar os Walkmans só gravavam você sintonizava numa rádio poderia gravar ali na fita cassete mas esse gravava áudio ambiente então é como se fosse um microfone aqui e minha mãe pô te dei esse Walkman vamos testar você repetindo o que os locutores da rádio falam aí ela gravava não tava bom ah filho repete não tá bom então eu comecei a desde muito cedo treinar com a minha mãe e ela percebeu e pegou vamos desenvolver essa habilidade exato e olha que loucura por conta de um bullying muito forte que eu sofri que foi consequência de um atraso hormonal eu fui crescer com 16 anos a puberdade pra mim chegou mais tarde por conta de um atraso hormonal eu sofria muito na escola sou do interior de São Paulo agora tá com 45 anos parecendo que tem 30 e esse cara lá olha que loucura e aí nessa eu falei eu preciso me superar de alguma forma e como veio a superação a superação veio pro meio do trabalho então eu comecei na rádio com 14 anos eu era operador de som então eu tinha duas picapes uma mesa de 8 canais era uma rádio analógica totalmente analógica a gente tá falando de 1991 90 91, 92 e eu operava essa rádio e comecei a falar ao mesmo tempo então eu era operador de som eu parecia um polvo trabalhando porque duas picapes três cartucheiros 80 spots de propaganda que era 30 segundos eu trocava a propaganda preparava o tape de rolo preparava o fundo musical pra passar pro locutor e operava analogicamente uma mesa de 8 canais e comecei e falei cara dá pra fazer isso e eu fazia meu programa e é o formato disc jockey DJ de rádio isso surgiu nos rádios e aí eu coloquei o microfone e comecei a ensaiar eu terminava de trabalhar e ficava ensaiando e eu tinha um dia que eu trabalhava na rádio e falei assim cara você tá fazendo DJ você tá fazendo formato de disc jockey e eu falei colocava o que você pode falar antes que jockey e me deu um programa e com 15 eu ganhei um programa no rádio e comecei a falar e essa habilidade de comunicação depois eu entrei na TV Globo durante a faculdade eu fiz um concurso pra ser locutor da rádio eu passei numa faculdade pública em Londrina e durante o período dos quatro anos de jornalismo eu fiz quatro anos sendo locutor da rádio concursado e saí direto pra Globo e saí de 19 da Globo e tô no digital fazendo um podcast então pra mim comunicação é muita prática inclusive eu tive uma dificuldade em 2019 de não saber compartilhar o que eu sabia por quê? porque eu não entendia a teoria que existia por trás da prática que o Ivan adotava por ser muito orgânico por ser muito natural você não conseguiu metodificar aquilo né? exato o que eu faço? não sei então hoje eu tenho assim uma habilidade pra conversar com qualquer tipo de público eu converso com pessoas que moram na rua muito facilmente porque o grande segredo é a adequação da comunicação né? e o rapor pra mim funciona muito então se eu converso com uma pessoa que tem um vocabulário mais rebuscado eu vou adotar automaticamente intuitivamente eu percebo e começo a adotar isso gestual eu imito então eu conversando com você eu não tô percebendo mas certamente eu já tô imitando como você está sentada e aí eu me sinto mais confortável você se sente mais confortável isso acaba acontecendo porque qual é o objetivo do bom comunicador? é estar aberto pra compartilhar e receber pra que não exista nenhum ruído nessa troca que a gente proporciona faz sentido pra você? exato não e comunicação é tanta coisa quando que você ia pensar uma pessoa que comunicação é você ir se adequando inclusive a parte física a outra pessoa pra ela se sentir confortável de compartilhar com você é muito muito incrível eu não me sento assim eu não me sento eu me sento de todos os jeitos mas normalmente nas poltronas as pessoas ficam assim eu estaria assim mas eu não me sinto confortável agora de sentar assim com você eu preciso estar sentado assim porque eu percebo que faz mais sentido é nessa postura corporal não vamos ter uma troca melhor cara que loucura que loucura né oi 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 Tchau.